Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer fermento natural do zero, que qualquer pessoa vai conseguir fazer em casa. Então, primeiro de tudo, nós vamos precisar de um pote plástico ou de vidro com tampa, e é bem importante que esse pote esteja bem limpo, bem higienizado. Também vamos precisar de farinha, farinha sem fermento, e água da torneira em temperatura ambiente. Se aí na sua região a água não for potável, não for muito boa para tomar, você pode utilizar água fervida também. E uma colher de pau ou de plástico, porque eu não gosto de utilizar nada de metal quando eu faço meu fermento natural. Então, para fazer essa receita, eu tenho aqui uma colher medidora de uma colher de sopa, essa daqui é de 15 ml. Então, eu vou pegar três colheres de sopa de farinha. Lembrando que a gente deve nivelar a nossa colher medidora para que dê tudo bem certinho, ó. Uma colher. Duas colheres de sopa. Três colheres de sopa. Pegamos a mesma colher que a gente mediu a farinha e vamos medir a água. Da água, nós vamos utilizar duas colheres de sopa bem cheias, ó. Uma colher. Duas colheres de sopa de água. Com esses dois ingredientes dentro do nosso pote, a gente vai precisar misturar tudo muito bem. Em torno de um minuto a gente vai misturar. Depois de tudo bem misturado, eu já cheguei na textura que deve ficar a massa, ó. A massa fica bem elástica e é esse daqui o ponto que ela deve ficar. Vou raspar a minha colher. Pego a tampa, tampo meu pote e vou deixar esse pote em local quente e arejado, mas desde que não pegue corente de ar. E vou deixar lá por 24 horas. Vocês podem levar para dentro de um armário de um dia para o outro em torno de 24 horas. Esse fermento aqui é bom a gente fazer com a temperatura acima de 20 graus. Entre 20 graus e 30 graus dá para fazer ele. Se a temperatura estiver muito baixa, abaixo de 20 graus, não vai fermentar como deveria. E se ela estiver acima de 30 graus, vai fermentar muito rápido. E ao invés de a gente alimentar o nosso fermento a cada 24 horas, a gente vai ter que alimentar de 12 em 12 horas, ou seja, duas vezes no dia. Por isso é essencial que a temperatura esteja entre 20 e 30 graus. Então, eu vou levar para o meu armário e daqui a 24 horas eu volto com vocês para a gente fazer a primeira alimentação. Eu fiz o fermento ontem e hoje vai ser a nossa primeira reforma. Vou abrir para mostrar para vocês como que está o nosso fermento. Olha, ele começou a borbulhar. Vocês estão vendo que tem algumas bolinhas aqui, ó. Então, agora nós vamos reformar o nosso fermento pela primeira vez, utilizando a mesma medida de farinha e a mesma medida de água. Então, vamos pegar três colheres de sopa de farinha. Sempre vai ser essa quantidade que a gente vai utilizar para reformar. Três colheres e duas colheres de sopa de água. Colocamos aqui e mexemos para misturar bem. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu não gosto de utilizar a colher de metal somente de plástico ou pode ser também a de madeira. Vou misturar em torno de um minuto novamente. Acabei de misturar e olha só a textura que fica. Nossa massa fica bem elástica. Então, agora eu vou tampar novamente. E vou levar para dentro de um armário escuro. E vou deixar lá por 24 horas. Eu fiz ontem às 3 horas. Estou reformando hoje às 3 horas novamente da tarde. E amanhã eu vou fazer minha segunda reforma às 3 horas da tarde. Sempre esperando 24 horas. Hoje, então, vai ser feita a nossa segunda alimentação do nosso fermento. Ó, tá dando para vocês verem, pessoal, que já está pura bolha. Já fermentou bem. Se passaram 24 horas. Então, agora a gente vai fazer a nossa segunda alimentação do fermento. E eu gosto de fazer entre 6 a 7 alimentações antes de preparar o pão. E a alimentação a gente vai fazer sempre do mesmo jeito. Utilizando as 3 colheres de sopa de farinha de trigo. E também 2 colheres de sopa de água. Se aí na sua região estiver muito úmido. Ou a sua farinha não for da mesma qualidade que a minha. Pode ser que vocês precisem utilizar um pouquinho mais de farinha. Porque ele deve ficar naquele ponto elástico. Se não ficar, aí vocês vão vendo se precisa adicionar um pouquinho mais de água. Ou um pouquinho mais de farinha. Para ele ficar naquele ponto elástico que eu já mostrei para vocês. E daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês novamente. Então, eu mexo novamente em torno de mais 1 minuto. Para a massa ficar nesse ponto aqui, ó. Um ponto bem elástico. Então, como eu disse para vocês. Isso também vai depender bastante da temperatura que fizer aí na sua região. E da marca de farinha que você estiver utilizando. Para você adicionar mais água. Ou também um pouquinho mais de farinha. Vou tampar. E vou levar novamente para dentro do meu armário. Se passaram mais 24 horas. Hoje nós vamos fazer a terceira alimentação do nosso fermento. E ele vai ser feito sempre daquele mesmo jeito. Usando as 3 colheres de sopa de farinha. E as 2 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Aproveita para clicar no botão aqui embaixo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho das notificações. Porque aí sempre que eu postar um vídeo novo. Você vai ser avisado e vai assistir em primeira mão. E também não esquece de me contar aqui nos comentários. Se você está gostando desse tipo de conteúdo. Qual que é a receita que você quer que eu faça aqui no canal. E de qual cidade que você está me assistindo. Levo novamente para dentro do armário por 24 horas. E aí E aí Levo novamente para dentro do armário por 24 horas. Hoje então eu vou fazer minha sétima alimentação. E eu quero mostrar para vocês como que está o nosso fermento hoje. Hoje esquentou bastante. Está 27 graus. Porque nós estamos em pleno inverno. Então olha só para vocês verem como subiu bastante o nosso fermento. Isso tudo porque está bem quente. A gente vai alimentar ele com as 3 colheres de sopa de farinha. E as 2 colheres de sopa de água novamente. Mexer para misturar bem. Ó, acabei de misturar. A textura da nossa massa vai ter que ficar assim, ó. Então como eu falei para vocês. Dependendo da umidade que fizer aí na sua região. Ou também a marca de farinha que vocês estiverem utilizando. Pode ser necessário adicionar um pouquinho mais de farinha. Para ficar nesse ponto aqui, tá pessoal? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou tampar novamente e vou levar para dentro do meu armário. E vou deixar lá por 8 horas. Se isso daqui crescer, eu vou utilizar ainda hoje para fazer o pão, tá? Agora se não crescer, eu vou precisar fazer mais uma alimentação. E aí o que que eu vou fazer, pessoal? Se não crescer, eu vou esperar passar as 24 horas normal que eu já fazia. E aí eu vou fazer uma nova alimentação. Vou esperar as 8 horas. Se o nosso fermento crescer, ele já está pronto para ser usado, tá? Mas ele tem que crescer para a gente saber que ele já está na sua plenitude total. Eu vou levar para dentro do meu armário. Daqui a 8 horas, se o meu fermento crescer, eu volto para mostrar para vocês. Antes de eu levar para o meu armário para descansar por 8 horas. Eu queria mostrar para vocês até onde está o nosso fermento. Ó, está até aqui. Então se ele crescer até a boca, aí eu volto para a gente continuar a fazer o pão. Se não, como eu disse para vocês, eu vou precisar fazer uma nova alimentação. Voltando, pessoal, porque o meu fermento já cresceu. Eu já vou mostrar para vocês como que ele está. E ele cresceu em apenas 4 horas. Dependendo da temperatura que fizer em nossa região, ele pode levar entre 6 a 8 horas para crescer também. Agora eu vou dar a dica para vocês do que que eu fiz para ele crescer em menos tempo. Então se vocês fizerem esse processo no micro-ondas, o que vocês vão fazer? Pega uma xícara que possa ir ao micro-ondas, coloca água nela, coloca 1 minuto e meio no micro-ondas para ela ficar bem quentinha. Depois vocês desliguem o micro-ondas, coloquem o seu fermento do lado desse copinho com água e tampem o micro-ondas. E deixa lá porque o fermento vai fermentar mais rápido. Se vocês não tiverem o micro-ondas, vocês podem fazer esse mesmo processo dentro do forno. Aí vocês vão aquecer a água, colocar dentro de uma xícara ou dentro de uma cumbuquinha e colocar o seu fermento dentro do forno desligado com esse copo de água que ele vai crescer do mesmo jeito. Essa dica que eu estou passando para vocês agora, vocês podem fazer também no inverno. Se tiver muito frio e o fermento não quiser crescer, vocês usem essa dica para fazer o fermento acelerar a fermentação. Então, olha só pessoal, vou abrir aqui para mostrar para vocês como que está o nosso fermento. Vocês estão vendo? Olha o tanto que ele já cresceu. Então, como ele cresceu bem hoje mesmo, eu vou preparar o meu pão e vou mostrar para vocês todo o processo que a gente deve fazer quando o fermento crescer. Eu peguei uma balança para ficar mais fácil na hora da gente retirar o fermento. E aqui eu vou pesar 80 gramas do meu fermento fresco. Então, dessa quantidade eu vou retirar 80 gramas. Para quem não tiver balança, pessoal, não precisa se preocupar, porque em breve eu vou postar um vídeo ensinando a receita e vou dizer a quantidade para quem não tiver balança. Então, ó, 80 gramas para esse e vou retirar mais 80 gramas para eu fazer uma outra receita. Sobrando no final essa quantidade aqui de fermento. Essa quantidade aqui que sobrou, eu vou tampar novamente e vou levar para a geladeira e vai ficar lá na geladeira até a próxima vez que for fazer o pão. Em torno de uns 7 dias pode ficar na geladeira e aí quando eu for fazer o meu pão, eu vou pegar o fermento. Só para mostrar para vocês o tanto que sobrou, sobrou metade dessa bacia. Então, agora vai para a geladeira e quando fizer os 7 dias eu volto para a gente continuar. Após esses 7 dias eu peguei o meu fermento lá da geladeira. Vou mostrar para vocês como que ele está. Então, olha só, pessoal, o que que aconteceu. Ele criou uma aguinha por cima. Isso não quer dizer que o nosso fermento está estragado não, tá? Isso quer dizer que o nosso fermento deveria ser alimentado antes desses 7 dias. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aguinha e vou simplesmente jogar fora e vou alimentar novamente o meu fermento. Mas atenção que a partir de agora a gente vai alimentar o nosso fermento de um jeito bem diferente. A gente pode fazer essa alimentação na proporção 1, 2, 2 ou na proporção 1, 2, 3. Mas fique bem tranquilo que eu vou explicar para vocês tudo bem certinho agora. A proporção do fermento 1, 2, 2, ele é um fermento mais líquido. Enquanto o fermento 1, 2, 3 é um fermento mais firme. E o que que quer dizer essa proporção 1, 2, 2 ou essa proporção 1, 2, 3? O primeiro número é a quantidade de fermento natural que a gente vai utilizar. Já o segundo número é a quantidade de água e o terceiro número é a quantidade de farinha. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vou fazer um fermento na proporção 1, 2, 3. Utilizo 50 gramas do meu fermento, ou seja, do meu levain, mais 100 gramas de água, mais 150 gramas de farinha de trigo. Agora, se eu for fazer um fermento na proporção 1, 2, 2, eu utilizo 50 gramas do meu levain, ou seja, do meu fermento, mais 100 gramas de água, mais 100 gramas de farinha. Se você ficou com dúvidas sobre qual proporção você deve escolher, vou deixar para vocês as características de cada uma dessas proporções para vocês aí na tela, para vocês acompanharem. Se for necessário, é só vocês darem uma pausa para ler melhor. Eu vou alimentar o meu fermento na proporção 1, 2, 2. Então, vou separar aqui 50 gramas do meu fermento natural, ou seja, do meu levain. Para essa quantidade de levain, eu vou utilizar 100 gramas de farinha, por isso que é bom que vocês tenham uma balança para conseguirem pesar mais certinho. E 100 gramas de água, em temperatura ambiente. Pronto, já cheguei na minha proporção. Pego agora o meu fermento e vou fazer o mesmo processo, vou misturar durante 1 minuto para que fique bem homogêneo. Após estar bem misturado, coloquei dentro de um pote com tampa e vou deixar o meu fermento aqui até dobrar de volume. Uma dica que eu estou dando para vocês é o seguinte, pega uma canetinha como essa daqui, faz uma marcação de onde o seu fermento está, para vocês acompanharem o crescimento dele. Fazendo desse jeito, a gente consegue acompanhar e saber quando que o nosso fermento entrou no ápice dele, no auge dele, ele pode ser utilizado para fazer o pão. Como vocês viram, a gente usou apenas 50 gramas para reformar o nosso fermento e sobrou essa quantidade aqui. Dica! Essa quantidade que sobrou, vocês podem doar para alguém, tá? Para alguém que queira começar o seu fermento, ou também vocês podem simplesmente jogar fora, porque essa quantidade aqui a gente não vai utilizar mais. Se a gente alimentar essa outra quantidade de fermento, aí vai sempre ficar jogando o fermento fora. Então, eu vou jogar dessa vez para não ter que mais jogar o fermento fora, tá? A partir de agora, a gente vai sempre alimentar 50 gramas do fermento com 100 gramas de água e 100 gramas de farinha. Que lá no final eu vou ter 250 gramas do meu fermento, que eu tiro 200 gramas para fazer o meu pão. E deixo 50 gramas na geladeira para reformar de uma outra vez. O fermento já está crescido e olha aqui a marcação que eu fiz. Eu fiz a marcação zero, porque era onde o nosso fermento estava inicialmente quando eu fiz. E após 4 horas, ele chegou aqui, ele dobrou de volume e quando fez 5 horas, ele manteve esse volume. Então, ele já cresceu, já dobrou de volume, já podemos utilizar o nosso fermento. Vou abrir para mostrar para vocês como que ele está. Ó, está cheio de bolhas, então, está fermentando super bem. Eu posso preparar o meu pão. Para essa receita que eu vou fazer agora, eu vou utilizar 200 gramas do meu fermento. Então, vocês podem ir alimentando a quantidade de fermento necessário para fazer as suas receitas. Para vocês não alimentarem fermento demais e ter que jogar fora. Em breve, eu gravarei receitas que eu faço com essas quantidades de fermento. Para que depois que vocês produzirem o fermento na casa de vocês, vocês consigam se basear para preparar pães. E as 50 gramas de fermento que sobraram, eu tampo novamente e vou deixar lá na geladeira. Até a próxima vez que for fazer pão, aí eu alimento e preparo o meu pão. Então, eu espero que vocês tenham entendido todas as dicas. Eu espero todos vocês no próximo vídeo.